Bem-vindos a Sochi e ao Grande Prêmio da Rússia. Uma das oito cidades do mundo a receber tanto os Jogos Olímpicos quanto um GP de Fórmula 1. É uma corrida que nos últimos anos se mostrou difícil para qualquer um que esteja depois das duas primeiras filas. Vamos ver se isso muda hoje. Situado a menos de 5 quilômetros da fronteira da Geórgia, o Autódromo de Sochi com 5.8 quilômetros tem belas oportunidades de ultrapassagem na curva 1 e na 13. Aqui são 18 curvas no total, 12 para a direita e 6 para a esquerda e a velocidade média por volta é de 210 quilômetros por hora. E aqui é claro, também temos Anthony Davidson. Vamos falar sobre Nunes. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Eles estão indo muito bem até o momento. O desempenho em algumas corridas foi excelente, mas o que mais tem me impressionado é a consistência da equipe. Se continuarem nesse ritmo, vão fazer bonito na corrida hoje. Estamos a poucos minutos da largada, então vamos dar uma olhada no grid de hoje. Nunes se alinha na pole. E Lewis Hamilton completa a primeira fila. Considerando o resto do grid, nós temos... Verstappen, Ricardo, Lando Norris e Pérez, Leclerc, Sens, Gasly e o Fernando Alonso. Tsunoda, Vettel, Esteban Ocon e Stroll, Raikkonen, Russell, Antônio Giovinazzi e Mick Schumacher. Latif e Nikita Mazepin. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. E aí Depois de pontos terminam a última corrida, vamos procurar para manter a momentum. Vamos para manter a momentum. Tudo está bom no ciclo de energia, então vamos concentrar em trazer as tias e brakes para a temperatura. O radar está claro, o o weather está olhando para agora. O radar está claro, o weather está olhando para agora. O radar está olhando para agora. O radar está olhando para agora. O resto do grid está olhando, cuidado e veja para as luzes. O radar está olhando para agora. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 5.8 segundos. 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 6.8 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 segundos. 7.8 segundos. 7.8 segundos. 7.8 segundos. 7.8 segundos. 7.8 segundos. 8.8 segundos. 8.8 segundos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais informações sobre Mazepin, eles estão fora da corrida. Mais informações sobre Mazepin. 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 Estou indo para a segunda parte do carro atrás. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Alguém está chegando atrás de você, tem uma blanda azul em frente. Ok, clear. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 A equipe da Mercedes teve um desempenho fantástico hoje. Eles devem estar orgulhosos. Fala para mim, Antony, o que foi que o afastou da competição hoje? Acho que a consistência foi fundamental hoje. Uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido volta após volta após volta. Quem consegue fazer isso aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na pista. Depois de um desempenho excelente no grande prêmio, eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes e eles certamente merecem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí